É isso aí pessoal, estou aqui mostrando tudo do melhor deste lugar, como vocês estão a ver pessoal, temos aqui chapéus e coisas bem boas né pessoal, como vocês estão a ver aqui, estamos a mostrar para vocês pessoal, tudo o que temos, aqui a minha cidade oferece por aqui, estão a ver, aqui pessoal, então, as pessoas hoje vão poder jogar, Inclusive pessoal, isso aí, é um táxi pessoal, não chamamos de chapéu aqui pessoal, chapa my love, não estamos a ver por aqui pessoal, estão a ver, estamos a ver pessoal, tudo o que a minha cidade oferece aqui pessoal, hoje estão a ver aqui, é isso aí gente, não estamos a mostrar coisas boas aqui, inclusive pessoal, não estamos aqui as comidas típicas né, de Moçambique aqui, estão a ver gente, E aí maminha, como que está sendo o business aqui, está bom né, ok, é isso, estão a ver pessoal, muita ciência pessoal, muita ciência pessoal, isso aí que ele está fazendo por aqui pessoal, muita ciência, não estamos a ver muita coisa tão diferente aqui pessoal, vamos estar aprendendo muita coisa, desde já pessoal, estão a ver Mostrando aqui pessoal, a nossa cidade de Vila Antolos, é, tudo o que tem do melhor por aqui pessoal, deste lugar, estão a ver, acho que vocês possam gostar, vamos aqui, eu gosto de coxa amigo, pessoal, isso daqui está mil e metro de casa pessoal, equivalente a, a cem reais pessoal, estão a ver, Vamos 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 a ver, é isso aí pessoal, nós mostramos aquilo que vocês queriam tanto ver né, então, nós estamos a mostrar por aqui, este lugar, vamos a ver, é isso aí pessoal, se inscreve no canal ali pessoal, vamos a mostrar a nossa feira aí pessoal, E aí